Não será o último a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. A garantia foi dada pelo TPI, numa altura em que o antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, já está nos calabouços do tribunal em Haia, depois de ter sido extraditado. Gbagbo vai ser julgado por alegados crimes contra a humanidade, assassinos, violações, perseguições e outros atos inumanos na Costa do Marfim entre dezembro do ano passado e abril. Outros indivíduos podem seguir-se. Este é o primeiro caso perante o TPI sobre a Costa do Marfim. Mas as investigações continuam e outros indivíduos podem ser julgados. O ressurgimento da guerra civil na Costa do Marfim aconteceu após a contestação das eleições presidenciais, ganhas pelo rival e atual chefe de Estado, Alassane Ouattara. É a primeira vez que um ex-chefe de Estado enfrenta este tribunal permanente, depois da entrada em funcionamento em 2002. Obrigado, presidente. Bem-vindos!